Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo da nossa série de servidores Linux, tá? Esse é um vídeo que foi bastante pedido, mas como eu não tinha muito conhecimento sobre isso, eu decidi fazer um vídeo de introdução ao Ansible. Simplesmente explicar o que eu já sei sobre Ansible, que é uma coisa muito básica, mas assim, por ser uma ferramenta tão simples, é tão simples de configurar e tão simples de entender que você com certeza vai sair desse vídeo entendendo o que é o Ansible e como ele pode te ajudar a gerenciar a sua infraestrutura, tá? Mas antes de começar esse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aí com alguma sugestão de vídeo e também me siga no Instagram lá, MatheusLinuxUnderline, pra gente discutir algumas, sei lá, sugestões de vídeos ou até alguns problemas técnicos que talvez você esteja enfrentando, tá bom? Beleza, então galera, eu vou cortar aqui pra nossa parte lá, pro nosso quadrinho, pra que eu possa te explicar o que é o Ansible de fato e como ele pode te ajudar e depois a gente vai fazer a configuração prática e vamos fazer alguns testes ali pela linha de comando, tá certo? Então, corta aí o vídeo. Muito bem, então galera, só pra explicar pra vocês basicamente como que o Ansible pode ajudar vocês, tá? Imagina que vocês têm aí a máquina de vocês no seu equipamento, você é um sysadmin de uma empresa, tá? Se você tiver aqui três servidores, imagina aqui, ó, server1, aqui embaixo vai ser o server2 e aqui server3, tá? Isso aqui é um HTTP, isso aqui é um DNS, isso aqui é um SMTP, tá? Só pra fins de exemplo. Pra que você faça qualquer modificação em cada um deles, imagina que você tem uma atualização específica de segurança que saiu pra uma versão do CentOS e você precisa aplicar em todos esses caras. Como que você faz isso? Você vem aqui manualmente, dá um SSH, dá um SSH nesse cara e dá um SSH nesse cara e aplica eles manualmente em cada um deles, tá? Imagina agora que você tenha, sei lá, talvez 300 servidores, por que não? Se você tiver um data center, se você tiver uma empresa de alta quantidade de dados, como é que você vai fazer 100, 200, 300 SSH e fazer isso manualmente? Não tem como você gerenciar uma infraestrutura, o sistema operacional de cada um deles dessa forma. Então, pra que você faça isso, você tem o Ansible, que pode te ajudar, porque ele é um cara para gerência de configuração, o Configuration Management, tá? É uma ferramenta que é um dos pilares aí do DevOps, ou SRE, que é a prática de Configuration Management. Como que você faz isso, tá? Você vai ter uma máquina central, que é uma máquina Master, tá? Então, você vai instalar o Ansible nessa máquina Master, tá? E você vai configurar um apontamento do Master para todos os seus nodos. Imagina que você vai configurar um apontamento, então, para esses caras aqui, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai rodar lá um I1 Update. Isso aqui vai fazer a atualização de pacotes em distribuições baseadas no Red Hat. Então, o CentOS, Fedora e tudo mais. E aí você vai fazer o quê? Você vai replicar, você vai rodar esse comando aqui no Master, e ele vai replicar para esses caras utilizando o SSH. E aqui vai ser o SSH também. E aqui, SSH também. Então, ao invés de você ter que instalar um agente em cada um desses caras aqui embaixo, você simplesmente vai instalar o Master, vai fazer uma troca de chaves para ele poder autenticar, ou você pode usar autenticação, usuário e senha também, e vai só mandar ele replicar isso aqui em todos esses caras aqui. Então, você faz uma vez e ele replica em todos os servidores, tá? Isso é uma das coisas que você pode fazer com o Ansible, tá? O Ansible trabalha com módulos. Então, você tem módulos aí para trabalhar e gerenciar a AWS, você tem módulos para rodar comandos do Shell, enfim. Tem módulo para tudo que é coisa, tá? Isso aqui é só para você entender como o Ansible pode ser útil para você gerenciar a sua infraestrutura, tá? Então, agora, vamos para a parte prática, a gente vai fazer a configuração inicial do Ansible e vamos rodar alguns comandos desses servidores. Pode cortar aí o vídeo. Muito bem, galera. Só para mostrar aqui para vocês, então, ao lado esquerdo da tela, eu tenho o Ansible, tá? Eu não instalei ainda, mas esse vai ser o servidor do Ansible. Aqui na direita, eu tenho dois servidores, que vão ser os servidores ao qual eu vou configurar para serem os agentes, os caras que vão receber as instruções do meu nodo master, que é esse cara aqui da esquerda, tá? Aqui eu estou usando, digamos, só dois servidores, mas imagina um parque aí com 100, 200, 300 máquinas, para que você tenha ideia do impacto disso na vida real, tá? Basicamente, esses três caras estão com o Sentio S7. Não tenho certeza se eles estão na mesma versão do Kern ou na mesma versão do sistema, tá? Eu subi isso aqui, um lab, utilizando o Vagrant. Se você não sabe o que é Vagrant, tem vídeo aí no canal. Vou deixar um card passando aqui em cima que você pode clicar e entender um pouco mais como que você faz um deploy rápido aí de máquinas virtuais, tá? Para que a gente faça essa configuração, então, é interessante que você também entenda sobre chaves do SSH, se você não sabe como funciona isso. Tem vídeo aí no canal, na nossa série de servidores também, se não me engano, é o segundo vídeo onde eu ensino a configurar o SSH e como que você faz a configuração de chave pública e chave privada. Você precisa entender isso para você fazer essa configuração do Ansible, tá? É um requisito para você entender isso aí de fato, tá? Então, clica no card em cima e dá uma olhada nesse vídeo. Basicamente, então, aqui no nosso Nodo Master, nós vamos rodar o comando e um install ansible, tá? Que é o CentOS. Então, ele vai buscar esse pacote. Geralmente, você tem ele no repositório oficial, tá? Se você não tiver esse cara aqui no CentOS, você precisa rodar o comando e um install epel release, tá? Esse cara vai instalar um repositório, digamos, meio que externo e vai habilitar outros pacotes para você. Então, você roda aí um install ansible e ele vai instalar. Para rodar o ansible, ele não vai instalar um serviço ou um daemon, alguma coisa que vai ter que ficar escutando ou rodando, tá? Ele é simplesmente uma linha de comando e quando você rodar essa linha de comando, ele vai conectar via SSH e realizar as instruções que você está fazendo. Isso é muito interessante até por conta do SSH por ele ser um tunelamento encriptado. Então, os comandos que você dá são transferidos com segurança lá para os servidores, tá? Então, vamos lá. Depois de instalar isso aqui, a gente vai precisar gerar uma chave para a gente rodar alguns comandos, tá? Então, beleza. Instalou o ansible, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ctrl d para ele voltar para o usuário normal, o usuário vagrant. Perceba que eu estou utilizando o mesmo usuário em cada um desses caras aqui, tá? Sempre que você quer, por exemplo, eu quero rodar o comando aqui como vagrant, mas ele vai executar como mateus aqui. Isso você precisa falar no arquivo de configuração. Geralmente não é o caso, né, galera? Geralmente a gente tem o usuário padronizado nas infraestruturas. Então, eu vou partir desse princípio e vou utilizar aqui o usuário vagrant, tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente precisa pegar os IPs dos nossos servidores ou pode ser o hostname se você tiver um servidor DNS também. Como a gente não tem, a gente vai utilizar o endereço IP. Eu vou voltar aqui como root porque eu preciso editar um arquivo de configuração do ansible. Eu vou pegar esses endereços. Aqui eu tenho o IP 148 e aqui eu tenho o IP 146. Então, eu vou dar um vin no barretc barra ansible barra hosts, tá? O que é esse arquivo? Você pode ver que ele tem vários comentários se você quiser dar uma olhada e ele explica exatamente o que é e como você pode utilizar. Basicamente, aqui a gente vai colocar todos os hosts que o ansible vai utilizar para enviar comandos, tá? Eu posso colocar vários hosts separados ou eu posso separar por grupos. Por exemplo, imagina que eu tenho um grupo aqui que vai ser o datacenter de São Paulo. Então, eu vou colocar o datacenter de São Paulo e vou colocar todos os servidores que estão abaixo, que estão nesse servidor em si. Eu também posso separar por um outro datacenter de um outro estado ou eu posso separar servidores que estão suportando um departamento específico. Posso fazer qualquer tipo de grupo, tá? E aí fica da forma que vocês querem gerenciar isso a critério da empresa, né? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, datacenter underline São Paulo, tá? E aqui eu vou colocar os endereços IP desses caras. Então, aqui vai ser 148 e esse aqui vai ser o 146. Vou copiar esse cara aqui. Opa! Copiar e vou colar aqui embaixo, tá? Vou dar um esc 2.wq. Eu vou só pingar esses caras para garantir que eu estou conseguindo chegar neles antes de fazer qualquer coisa. Ó, consigo chegar no IP 146 e consigo chegar no IP 148. Vamos lá? Consigo. Show! Agora eu já tenho meus servidores configurados, tá? Como é que eu posso fazer isso? Fazer um teste, tá? Utilizando a própria linha de comando do Ansible. Vou dar um Ansible. Ping. Ao, aliás, para ser em todos os servidores. Menos M de module ping. Então, ele roda um ping nos dois servidores. Ele tentou rodar um ping no IP 148, não conseguiu chegar e tentou rodar um IP ou um ping, aliás, no 146 também não conseguiu chegar. Por que que ele fala? Fail to connect to the host via SH. Host key verification failed. Então, eu não consegui me conectar porque sempre que eu tento uma conexão padrão, ele tenta se autenticar utilizando chave pública e chave privada. Você pode solicitar o usuário sem apelar a linha de comando, que eu não acho muito indicado. É melhor que você configure a autenticação utilizando chaves assimétricas, tá? Para fazer isso, a gente vai dar um Ctrl D. Lembrando que, se você não sabe isso, é interessante que você veja o meu vídeo sobre SSH. Sempre que a gente faz uma configuração de chaves, a gente vai habilitar o login de um usuário específico, de um host específico para um host específico, um usuário específico. Então, o Vagrant do Ansible Master vai poder conectar no Vagrant do Squid. Se eu tentar conectar utilizando algum outro usuário desse sistema ou utilizando algum outro usuário desse sistema, não vai funcionar, tá? Então, essa chave, ela é específica de um host para um host, de um usuário para um usuário. Para que eu faça isso, eu preciso gerar um par de chaves SSH, tá? Todo usuário, ele tem um diretório .SSH, tá? Opa, .SSH. E aqui você tem as chaves, tá? A gente tem aqui uma chave privada e uma chave pública. Se você não tiver esses caras, tá? Vamos fingir que eu não tenho. Vou apagar isso aqui. Você vai ter talvez só esses dois aqui. Nem o non-host você vai ter. Vou dar um r-f aqui no non-host, tá? Você vai ter provavelmente só isso aqui. Então, você vai dar um sh-cagem para gerar um par de chaves. Pode dar enter aí. Ele vai gerar um par de chaves. Essa aqui vai ser a sua chave pública e essa é a sua chave privada. Como você já deve notar, né? A chave privada a gente nunca vai compartilhar com ninguém. A gente vai compartilhar a chave pública. Por quê? Quando a gente conectar nesse cara via SSH, ele vai mandar a chave privada e só o cara que tiver a chave pública vai poder habilitar essa conexão. Então, eu vou dar um cat aqui no idrca.pub e essa aqui é a minha chave pública. Então, eu vou pegar aqui e vou copiar ela, tá? E aqui no Vagrant, no servidor do Squid, eu vou entrar aqui no diretório SSH desse usuário e eu vou ter um arquivo aqui chamado Authorized Keys. Sempre o cara que está recebendo essa conexão, ele precisa, então, editar esse arquivo e adicionar a chave do cara da esquerda, que é a chave pública do usuário Vagrant do servidor Ansible Master. Então, adicionei ela aqui, certo? Vou salvar e vou fazer o mesmo processo para esse cara aqui. Então, aqui, vou entrar aqui no .SCH, vou dar um V no Authorized Keys e vou adicionar esse cara aqui embaixo. ESC 2.WQ, tá? Agora, eu vou rodar aquele ping de novo. Então, ele vai tentar conectar. Vamos ver aqui. Ansible all-amping. Olha só. Vou dar um Yes aqui. Success. E um Reachable, tá? Vamos tentar de novo. 1.4.6 e 1.4.8 não foi, tá? Vamos ver por que o 1.4.8 não foi. Esse aqui é 1.4.6 e esse aqui é 1.4.8. Então, vou dar um V no Authorized Keys, mas aqui já está aqui, ó. Show. Eu só precisei digitar o Yes aqui no final. Então, agora, ele confia no host, consegui conectar. Deu o sucesso no 1.4.6 e deu o sucesso no 1.4.8. Então, agora, o meu Ansible, ele já consegue se conectar nesses dois caras aqui. Então, muito, muito simples. Tá pronta a configuração, basicamente. Eu só preciso utilizar os módulos agora pra enviar comandos pra esses caras. Por exemplo, você pode ver que aqui em cima eu utilizei o "-mdmodule", e aí eu informo que eu estou utilizando o módulo ping. O módulo ping, ele implementa o comando ping em forma de módulo. Eu tenho o módulo pra Shell, eu tenho o módulo pra WS, você pode ver aqui, ó. Abrindo o Firefox, se você digitar aqui, Ansible Modules, você vai ter milhares e milhares e milhares de módulos que você pode utilizar pra fazer gerenciamento de configuração de várias coisas. Você vai ter aqui, por exemplo, Cloud Modules, tá? Você tem módulos aqui pra AWS, você vai ter módulos pra Azure, Docker, Google Cloud, muitas e muitas coisas. Isso só pra cloud, né? Você tem o módulo pra Shell, pra Yung específico, tem várias coisas, tá? Aqui eu vou só usar um módulo simples, que é o módulo de Shell, pra enviar alguns comandos específicos pra esses caras. Olha só. Eu posso rodar um comando Ansible, "-mshell", e aí, pro módulo Shell, eu preciso falar qual o comando que eu quero rodar. Então, "-a", quero rodar um df-h nesses caras. E aí, ao invés de passar o UAU, que é pra todos os servidores, eu vou passar só o datacenter. Então, eu boto aqui, ó, datacenter, São Paulo, que foi aquele cara que eu coloquei lá no meu barra etc, barra insible, barra hosts. Então, aqui, ó, vai executar nesses dois caras, e retornou pra mim aqui do 148 e do 146. Que interessante. Então, eu posso rodar aqui um outro comando, vamos ver aqui um hostnamectl, pra mostrar que eles são diferentes, ó. Hostnamectl, um deles se chama Squid, que é 148, um deles se chama Nginx, que é 146. Então, eu consigo agora rodar comandos em ambos os caras aqui, ó, por meio dessa configuração que é muito simples. Então, agora eu posso rodar updates, eu posso criar arquivos, posso analisar logs, cara, posso fazer muita e muita coisa, tá? Inclusive, um uso bastante interessante é conectar o Ansible e criar instâncias ou fazer alguma coisa nas instâncias do AWS. Então, agora o mundo começa a expandir, tá, galera? Então, a próxima coisa que eu recomendo vocês estudar, que é uma coisa que eu também vou estudar, é entrar aqui no cloud, no cloud, perdão, nos módulos do Ansible e começar a explorar o que pode ser útil pra nós aqui e tentar fazer algum tipo de laboratório e tentar aplicar isso aqui na prática, tá, galera? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a clarificar um pouco mais como funciona o Ansible, como você consegue enviar comandos por meio do Ansible, tá? E como ele pode te ajudar na prática. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe uma sugestão de vídeo pra nós aí, um grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.